Onde estou agora com as raízes da minha cultura que trouxe comigo? Eu deveria fazer uma exposição sobre independência pelo Dia de Independência de Angola. O que é independência? Realmente, nós passamos na cidade. Não importa de onde. As estruturas nos moldam. E havia aquele ângulo reto novamente. E os ângulos formaram um pensamento retangular. E muito silenciosamente, quase imperceptivelmente, na cidade retangular. Sinto saudade da natureza. Eu trouxe esta cadeira da África. Do país de Togo. Estou sentado, o correndo. Ou estou em pé em retângulo. Sentado entre as cadeiras. Tem mais do que apenas um significado passageiro. Aqui estamos. Em uma situação entre. Em Frankfurt am Main. Tem mais do que. Segura de Togo. Temos bem, mas. Tem mais do que. Temos de em uma situação. Temos de em frente. Temos de em frente. Temos que. Temos de em frente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto